dia multista tomar toma porra nenhuma só quer estoquei o meu dinheiro tu ta doida pra engraver bode suco só fode comigo no baixa você toma 170 Você tá com essa galinha, toma filha do cara forte até sua checa Bola no fuga, bola no fuga, bola no fuga Vou regular a sua pique fazendo a parada Patime, sarra em mim Patime, sarra em mim Pat, 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 pat Patime, bebê no esquim geladinho Pelo de coco lá no copo, se vai pra gente, só não perde o foco Vem cá, de quando já vai lendo assim, não consigo errar E mesmo que eu posso, eu não consigo errar Eu só quero te ver sentado, ficar liberado Já no fundo do malandro, ficar liberado Antes de voar, não tô mais de um ano Vai com essa cara pra eu saber Eu quero ver com você sentado, rebola, rebola, rebola Tu é um rebola, 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 rebola Rebola, rebola no meu caralho Segura, mané Segura, mané